Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Minha gente, não é déjà vu, vocês não estão vendo o mesmo vídeo sendo postado mais de uma vez. Esse cara aí certamente foi o personagem que eu mais produzi vídeos ao longo da temporada. Mais do que Ricão, mais do que Abner, mais do que Teranj. Renato Kaiser, nosso artilheiro, nosso artilheiro da temporada. Já são 12 gols ao longo dessa temporada 2021. Um cara que movimentou o ano do Atlético. Movimentou no comecinho com alguns gols importantes, participações relevantes ali no início da nossa trajetória nas Copas. Tanto na Copa Sul-Americana, garantindo resultados como aconteceu contra Metropolitanos, na Arena da Baixada, contra o Milgar, na Arena da Baixada, na Copa do Brasil também. O Kaiser consegue ter uma regularidade maior quando o assunto é decidir jogos, consegue marcar gols importantes contra a Bahia, dá assistência importante, vai bem contra o Atlético Uniense. Mas também é o Renato Kaiser que vive uma fase muito ruim e quase cria uma incapacidade de atuar pelo Atlético. Tamanho era a pressão, sabe? Se fosse outro cara com uma cabeça um pouquinho mais fraca, eu acho que não teria jeito de voltar a render. A pressão no Kaiser era muito forte, assim como é a atual pressão no Carlos Eduardo. Mas eu queria convidar vocês para um momento de reflexão. Com o Antônio, realmente talvez o Kaiser não tenha vivido o melhor momento da carreira dele. principalmente o melhor momento da carreira do Atlético. Não viveu, isso é fato. Mas vocês acham que era só porque o cara estava vivendo uma má fase? Pode sentar, vocês podem ter sua opinião. Ou vocês acham que tem a ver com o modelo de jogo? Por quê? Temporada passada, quando a gente jogava de maneira mais reativa, fechadinho, saindo rápido, em transições rápidas, um ataque mais direto, um jogo mais vertical, o Kaiser rendeu. O Kaiser foi bem. O Kaiser começa a gerar até algumas comparações com o Marco Rubio, sabe? Apesar de eu achar que são atacantes de níveis diferentes. Acho o Marco muito, muito, muito bom. Acho o Kaiser muito bom. Aí beleza, a gente passou por um momento de um jogo mais posicional, de um jogo que a gente queria ter mais a bola, de um jogo, de uma estratégia diferente, o que favorecia outros jogadores. O próprio Bissoli era um cara que eu acho que ia arrebentar nesse jogo do Antônio, se estivesse ao longo de toda a trajetória. O Christian era um jogador que se adaptava muito bem a esse modelo de jogo. Terence tinha outro rendimento. Mas aí beleza, sai o Antônio, entra a autora de Lazzarone, vem o Valentim e o Atlético volta com uma estrutura parecida da temporada passada. Aí o que que acontece? Ó, o Kaiser volta a render. Rapaziada, o modelo de jogo define quase tudo no futebol. É a maneira como você joga, é a maneira como você ataca, é a maneira como você defende. E o Kaiser se sente muito confortável nessas transições rápidas, porque é um atacante de ruptura. O gol que ele faz contra o Ceará é a cara do Renato Kaiser, atacando as costas da defesa em velocidade, recebendo essa bola em progressão, sabe? Não é um atacante pra gerar jogo ali, sair da área e tal. Isso aí é esperar muito do Kaiser. Eu acho que a gente precisa ter nossas expectativas muito bem definidas. Sabe? Se você quer trabalhar melhor a bola, você tem um atacante de apoio, que é o Bissoli. Se você quer um jogo mais direto, você tem um atacante de ruptura, como é o caso do Kaiser. Se você quer um jogo mais contra uma equipe fechada, um jogo de mais circulação de bola, você tem um babi pra disputar com os zagueiros. Então, cada um tem seu perfil, cada um tem seu modelo de jogo. E o Kaiser vive sua melhor fase na temporada e a gente vai tentar explicar por que o Renato Kaiser vem muito bem. E os números vão me ajudar nessa aí, beleza? E o ponto de número 3, a gente vê um Kaiser preenchendo a área, um Kaiser sendo um atacante com mais presença do que o Bissoli, por exemplo, mas um Kaiser que vem ajudando muita gente na construção, saindo da área, em alguns momentos ajudando na recomposição, sabe? Eu vi um Renato Kaiser voltando até a defesa pra ajudar marcador. Eu vi o Renato Kaiser, em avanços maiores de Nicão e Teranj, recompondo e cobrindo, recompensando o espaço que esses caras deixavam. Então, o Kaiser muito comprometido em todos os aspectos possíveis. É um Kaiser que vem ajudando também nessa construção. São cinco jogos. Eu acho que o confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil fez o Kaiser acordar, fez o Kaiser despertar, sabe? Fez o Kaiser render mais, render melhor. Então, são três jogos contra o Flamengo, jogo contra o Bragantino e jogo contra o Ceará. Nesses cinco jogos, o Kaiser faz uma assistência no jogo contra o Flamengo, pro gol do Nicão. Sofre um pênalti também no jogo contra o Flamengo no Maracanã. Foi uma atuação muito boa do Kaiser naquele jogo. No geral, são seis passes decisivos. Seis passes decisivos, tem meio campista que não consegue dar isso nessa sequência. Então, uma sequência muito boa nesse quesito. Tem mais de 70% de acerto nos passes, 73%. Então, é um caso que oferece capacidade de diálogo. Porque o Atlético, ele tem uma particularidade, esse Atlético do Valentim. Ele, na maioria das vezes, quando ele se sente mais confortável, ele não fica tanto tempo no campo de ataque. É time de ataque mais direto e de ataques mais pontuais ao longo do jogo. O Atlético do Valentim domina mais o jogo no campo defensivo, aguardando, induzindo o time adversário aonde quer atacar, sabe? Então, você não pode errar quando você está atacando. Você precisa de eficiência e eficácia. Por isso que o Autori batia tanto nessa tempo. E eficiência e eficácia, óbvio que na finalização é muito importante, mas de dar segmentos jogados. E o Kaiser vem conseguindo dar bastante segmentos jogados. Esse é um ponto muito importante. Muita gente falava, ah, o Kaiser não consegue dar nenhum passe. Consegue e vem dando vários passos muito curtos, beleza? Agora, o ponto número 2, para a gente destacar dessa fase brilhante que vive o Renato Kaiser. Acho que é legal a gente falar sobre mentalidade, sabe? O poder mental de um jogador especifica muito como e quanto ele aguenta ser cobrado. Como e quanto ele vai reagir a situações de adversidade. Como e quanto ele vai brilhar num momento mais decisivo. E a gente está chegando num momento mais decisivo da temporada. Daqui a nove dias a gente está jogando uma final de Copa Sul-Americana. Isso precisa ficar claro. Tem torcedores que não se atentaram a esse fato. E o fator mental para o Kaiser é mais relevante ainda porque ele é um jogador que cresce. A volta da torcida foi muito importante para essa mentalidade do Kaiser. Para ele se motivar mais. Para ele ter um cenário ali que ele se sinta mais confortável. Sabe? Então, vejo como um ponto de destaque. Vários jogadores crescendo no momento certo. Isso a gente precisa dizer. Não é apenas o Renato que vive essa boa fase. Marcinho vem crescendo. Pedro Henrique vem crescendo. Sabe? O Eric, Cittadini. Mas o Kaiser acho que é o melhor de todos. A gente fez até um Henrique na live. Quais são os melhores jogadores do atual time do Atlético? O Henriquezinho. E o Kaiser só ficou atrás do Unicão para mim. Para o Luz Breda, para o Chate. Enfim, então é muito importante. Ele está propenso a decidir. Porque eu acho que um cara que tem um comportamento como esse, ele está propenso a decidir. Está propenso a ser um cara que entrega mais do que é um jogo comum. Sabe? Então não vai ser o cara que vai se acanhar. Não vai ser o cara que vai se esconder do jogo. Muito pelo contrário. O Kaiser gosta de participar. Gosta de deixar o nome dele. Ele não pode se descontrolar como foi contra o Flamengo. Contra o Flamengo, primeiro tempo do Kaiser ali. Que faz um ótimo segundo tempo na Arena da Baixada, no Campeonato Brasileiro. Ele perdeu as estribeiras. Ele sabe disso. O que ele faz com o Léo Pereira ali? Tranquilamente ele poderia ser expulso. Motivação não pode virar desculpa para a loucura, para a doideira. Sabe? Então ter muita calma nessa hora. E para terminar, o ponto de número um, né? Que é o ponto mais relevante. É a presença de área que o Kaiser vem entregando à equipe. Eu acho que com o Bissoli em alguns momentos o time sofria com essa presença de área. É um pouco deficitária. E o Kaiser vem preenchendo a sua área, marcando gols, metendo bolas na trave. Já são, nesses cinco jogos, três gols, né? Nesses confrontos contra o Flamengo. Ele acaba marcando na Copa do Brasil o Campeonato Brasileiro. Marca contra o Ceará também. Então no final das contas, para o atacante, é aquela velha história. Não vive só de gols, mas vive só de gols. E os gols também ajudam a relação dele com a torcida. Por exemplo, contra o Ceará. Não foi só o gol, mas foi ter comemorado homenageando o ídolo Barsílio Cicupira. Então o Kaiser também é um cara que tem um atleticanismo maneiro ali. É um cara que tem uma capacidade de lidar bem com a torcida, sabe? Tem comemorações folclóricas. Quando a gente vê o Kaiser parando na frente da torcida e metendo calma que o papai está aqui, a gente vê vários torcedores fazendo isso. Então não acho que seja só um jogador folclórico. Acho que é um jogador de qualidade. Acho que é um atacante de boa presença de área, de bom faro de gol. É o melhor atacante de futebol brasileiro? Não, mas é um atacante que condiz com o atual nível do time do Atlético. Não é péssimo como falar, beleza? Agradeço muito a galera que acompanhou o conteúdo aqui durante todo o dia. Amanhã a gente está de volta. Deixa o like, se inscreva no canal, deixa pix, deixa o aplauso aqui, ajude a gente. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada.